Está afim de comer um lanche rápido, fácil e muito gostoso? Venha comigo que eu vou te ensinar! Em uma panela, coloque um fio de azeite ou um fio de óleo. Acrescente 200 gramas de bacon picado e deixe fritar por uns minutinhos. Pessoal, se inscreva no canal, assim você não vai perder nenhuma receita! Acrescente 6 salsichas picadas, 1 tomate picado, 1 meia latinha de milho verde e cheiro verde a gosto. Deixe refogar por uns 2 minutos, depois desligue o fogo e reserve. Agora vamos precisar de pão francês. Corte no meio fazendo um buraco. Retire o miolo e coloque no recipiente. Pique o miolo em pedacinhos menores. Gente, esse lanche é muito rápido e fica delicioso! Junte o recheio com o miolo do pão e acrescente maionese a gosto. Ou pode ser requeijão. É só misturar bem e o recheio já está pronto. Agora coloque os pães na assadeira e vamos rechear. Coloque de 2 a 3 colheres de recheio. Para finalizar, coloque mussarela e orégano. Leve para o forno até que o queijo derreta. E esse lanche maravilhoso já está pronto! Olha que delícia! Façam aí! É super rápido e fácil! Eu tenho certeza que vocês vão gostar! Um abraço e te aguardo no próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti